É de sonho e de pó, o destino de um sol Feito e pedido em pensamentos sobre o meu cavalo É de laço e de nó, de jiveira, os de ló Nessa vida cumprida a só Sou caipira, mira, mora, é nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mira, escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, mira, mora, é nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mira, escura e funda o trem da minha vida E disseram, porém Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras Descansei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, mira, mora, é nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mira, escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, mira, mora, é nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mira, escura e funda o trem da minha vida Ilumina, mira, mora, é nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mira, mora, é nossa Senhora de Aparecida Pra pedir em Mô Maria e prece o passo Nos desaventos Como eu não sei rizar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, mira, pora, é nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mira, escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, mira, mora, é nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mira, escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, mira, mora, é nossa Senhora de Aparecida Aparecida O Zé, quando andava cabunhado só, nunca esteve só, Zé Geraldo E você está trazendo junto outras gerações, tantas outras Então, Zé, muito obrigado por ter cortado o mato, asfaltado essa estrada E nós vamos seguir junto ainda, espero que comemorar muitas e muitas vezes aqui com você Cara, esse ser humano lindo, especial e o poeta do bem que a gente ama Beijo, gente